Eu era um moço, mas o rapaz está na América, eu venho aí muitas vezes, era o Vidalego, ele é mais velho do que eu, dois anos, três, mas éramos moços e dois, e o barco estava aqui encorado, a barca estava aqui encorada ao meio da Bahia, e a gente ia às pedras, ou era para o caneiro, ou para o ribeiro de cavalo, as pedras eram aqueles piões para a gente pôr na caçada para levar o outro aí para o fundo, pedras assim, pedras grandes, e então fomos às pedras, olha, carregámos tanto o bote de pedra, porque a maré dava sempre para o bote estar acima e abaixo, porque nós dois não pedíamos, a gente tinha sempre o bote ali quase dentro de água, ali dentro de água mesmo, mesmo ali à bica, e então fomos carregando o bote, fomos carregando o bote, fomos carregando o bote de pedras, queríamos levar muitas pedras porque fazia falta para não ir lá duas vezes, enchemos o bote de pedra, viemos com o bote, não tinha mais que era para ir, 5 dedos da altura do alcaixe para cima para a borda, não tinha mais que era 5 dedos, viemos, estava calminha, viemos para aqui, ele arrumar, eu sentado para não mexer para o bote, e diz ele assim, epá, Manoel, lá agora que a gente vai gastar o bote ao bote, vai gastar o bote, o que é que ele fez? Desarmou os remos e pôs-se em pé, quando se pôs-se em pé é azul, o bote para o fundo, andámos algumas 3 horas ao morgulho a tirar pedras para cima, até o bote a desarrivir a ter poucas pedras para vir para cima, foi uma parte engraçada, mas ao mesmo tempo não teve graça de uma, fomos ao pesado, já era quase 4 horas da tarde, e fomos lá que bonhei para as pedras, a lota era aqui atrás da fortaleza, daquele lado da fortaleza, até lá a opa se disse quase, eram as barcas de armação cheias de peixe, eram as aiolas cheias de peixe, havia muito peixe na altura, e ali que era a lota, chegou a fazer 3 lotas, com a praia cheia de peixe, levantar e pôr lá novamente, chegou a fazer 3 lotas, era a obra, nós vinhamos do mar, íamos aqui à guarda fiscal tirar a chapa, chamava a gente tirar a chapa, não é? Tirar a chapa para vender o peixe, que era número 1, número 2, número 3, número 4, enquanto não fosse o nosso número, quando estava perto do nosso número que tinha a praia, safa, vamos lá já adiantar isso, era assim que a gente trabalhava. Depois haviam as mulheres que levavam algo ao peixinho, que eram chamadas as alisadeiras, que alisavam com aquelas coisas, parecia mais que era uma pátria, mas eram grandes, alisavam a areia para a gente meter os lotos em cima. Quando eram outros peixes, vorazos, eram dentro das celhas de rabo para o ar, de cabeça para o ar e com o rabo encaracolado, quando eram parques e pescadas eram montinhos na areia para andar mais nas vistas, ele era tão bonito, era engraçado. Eram os compradores a dar o chui, era o vendedor, era o guarda fiscal a apontar, e aí estava, de noite era com o ar chapa aceso e toca a deira, assim, para a guiar tem EVPs. Vi a minha vida correr perigo por várias vezes, por várias vezes. Eu recordo-me de uma, foi a vez que me vi mais atrapalhado, que eu governava o outro barco, que era o barco de madeira que o meu pai tinha. Como é que se chamava o barco? Também era Manel Soixinha, tal como este. E então, e eu estava a pescar mais outro barco em Marrocos. Estava a pescar mais outro barco em Marrocos e um bocadinho longe. Estava um barco do Algarve também a pescar, quer dizer, um bocadinho desviado da gente, não era assim muito longe. Também a pescar. Começou o vento a separar de sul forte, muito forte, muito forte, cada vez mais. E o que é que, o meu colega disse para mim, é pá Manel, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui um dia, pá, de noite se cai mais, como é que é, pá? A gente aguenta-se. Eu disse, é pá, não sei, olha, quer dizer, para a terra, a minha pesca está quase feita, vamos para a terra. Começámos a navegar para Sesimbra, de Marrocos para Sesimbra, onde a gente estava, ainda levávamos aqui pelo menos dois dias e pouco. Basta tomar e vento também é muito. Dois dias, duas noites, é claro. Começámos a navegar. Diz-te o colega do Algarve chamou para mim. Ah, o Nélson Chachinha está a ouvir? E eu, estou, estou, comunico lá. E ele diz-me, é pá, tenho o barco avariado, pá, eu também venho a navegar para a terra, venho aqui já por terra de vocês. É pá, pelo menos metem-me aqui no Porto mais perto. O Porto mais perto era Safi, em Marrocos. Eu nunca lá tinha entrado em Safi. Só que o meu colega, já lá tinha entrado uma vez, ele e o contramestre dele, que são dois rapazes que ainda governam hoje, já lá tinham entrado. E eu vou, 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 e falei com o outro meu colega, é pá, olha que está aí o mestre Samuel, do Luz do Amor, está aí empanado e a gente tem que levar o homem, o homem até da Fizeta, era da Fizeta, tem que levar o barco, chamava-se Luz do Amor. Temos que levar o barco para Safi, pá, que está este temporal, o homem não vai ficar aí nem pensar, não é? Pai, vamos lá, vamos lá, fomos lá. Quando cheguei, digo eu, como é que é? Diz ele assim, é pá, agarramos os dois no barco. Digo assim, não, não, os dois agarrados no barco, com este tempo, pode dar um desvio qualquer, bater um contra o outro e a gente estraga tudo. Eu pego e tu vais me acompanhar aí pela prova. Assim foi, peguei no barco, mas o barco cada vez era mais e o vento, já não nos entendíamos e mais com o barco daqueles abocos, o barco ainda era um bocadinho maior que o nosso. E vemos, 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 entretanto, diz-me ele assim para mim, é pá Manel, olha, eu vou já andando para Safi e vou ver como é que está a entrada da doca, porque a noite está se passa a meter, que é para te dar mais ou menos como é que a doca está. Então está bem, pá, vai lá, vai lá, ele desandou, desandou, desandou e eu sempre com o barco a rebocos. O que é certo é que esse meu colega, fim de tomo e bem, entrou já com dificuldade, chegou, atracou o barco ao cais e zerpou por terra dentro ali e acompanha. Nem ai, nem ui. Eu fartava-me de chamar para ele, nada de responder, nada de responder. Enquanto foi a entrada da doca já de noite e bem-noite, é que foram elas. Eu queria encurtar o cabo para os barcos vir mais um dos outros, mas em contrapartida não podia, porque depois podia dar o mar pela poupa e atirar o barco para cima do meu. E então não encurtei nada à corda, vamos embora, vai assim, pá, vai, olha, haja Deus. E vamos, 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 vamos e entrámos felizmente. Deu um mar ou dois e tal, mas entrámos bem, entrámos bem. Chegámos cá dentro, não estava lá ninguém a bordo do barco. Tudo fechado e não estava lá ninguém que tinham vindo para a terra. Aquilo do outro dia foi um plo demónio. Eles dois iam-se pegando, lá o outro homem com ele, eu chamei-lhe uns poucos nomes, mas ele não devia ter feito aquilo, depois pediu desculpa e tal, não devia ter feito aquilo. Mas foi a vez que eu me vi mais aflito. Eu estava a ver que não chegava a Bom Porto, mas felizmente não. E houve outra dos Açores para cá, já dentro deste barco grande. Com o Nortada, sabe, daqui para lá o rumo é o oeste, a Nortada, ou o sul faz-se de lado, não é? Com uma Nortada, a Medonha, viemos de lá. Também estava a ver quando é que vinha ao mar e mandava ir dos Açores, já são cinco dias a navegar. Estava a ver quando é que levava o barco para o outro lado, porque o barco era grande e aguentou-se a bronca. Está bem, mas foram cinco dias a penar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí